Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de ZumbiTV, uma overdose da cultura geek. Estamos aqui a falar de Villains the Card Game, um jogo da Ravensburger Portugal, em que nós jogamos como os vilões. Portanto, temos um jogo para maiores de 8 anos de 3 a 6 jogadores. Não diz aqui o tempo médio, o tempo médio depende muito, muito de cada jogador. Portanto, temos aqui 6 baralhos. Portanto, temos o baralho do Jafar, do Capitão Gans, do Sekar, da Cruella, da Úrsula e da Maléfica. Cada um escolhe um baralho. Vamos fazer um setup para 4 jogadores. Portanto, estes são os baralhos escolhidos. Cada jogador vai fazer isto e colocar uma carta virada para cima, à sua frente. E temos montado o cenário de jogo. Portanto, este objetivo do jogo é irmos colocando cartas nossas na pilha de escarte, tendo em conta o número ou a cor e a personagem que nós temos. Quanto mais cartas vamos colocando na pilha de escarte, mais pontos vamos ganhando no fim do jogo. Só que, às vezes, também temos que dar cartas ao nosso oponente. No fim do jogo, quem tiver a pilha de escarte com mais pontos, ganha. Simples. Falta só dar 4 cartas a cada jogador. Isto será a mão. Ok? Cada um tira 4. Eu vou jogar como o Aladdin. Então, vamos começar. Começo eu, depois, no sentido ponteiro dos relógios. Eu tenho que jogar cartas, e eu vou levar aqui a mão, tenho que jogar cartas que correspondam com a cor ou azul ou 6, cartas de vilões. Mas, se o oponente tiver a mesma cor ou o mesmo número, eu vou ter que jogar no jogador à esquerda ou à minha direita. Portanto, eu vou ter que jogar aqui uma carta. Portanto, eu aqui já me entalei, porque eu, se tivesse um azul, ninguém tem azul. Portanto, eu podia jogar azul, mas eu não tenho azul. Eu tenho só o número. Portanto, o número eu estou a jogar neste ou neste. Portanto, olha, vai ter mesmo que ser este 6. Vou dá-la a ela. Portanto, já ofreci 6 ao meu oponente. Compro e bisco uma carta e passo. Outra opção que eu podia fazer era, não lhe dava nada e jogava aqui, virada para baixo. A seguir, eu podia jogar a carta que eu quisesse. Só que eu joguei um herói na contagem de pontos. Os heróis vão-me prejudicar e eu já vou explicar como. Vou dar mais uns exemplos. Portanto, eu faço isto. Não lhe quero dar pontos. Chega aqui o Centro e o Dalmatas. A Cruella é a vez dela. Portanto, ela pode jogar ali um 6 ou um roxo. Não tem 6 nem roxo. Ela vai ter o que jogar a um herói. Ou seja, uma carta virada para baixo. Ou dar a mim. Ou aqui ao seu oponente do outro lado. Ela decide fazer isto. Dá aqui o 2. Bisco uma carta. Agora é o Rei Leão. Ou neste caso o Scar. Se jogasse esta, tinha que jogar aqui por conhecida cor. Ok? Se jogaste esta. Mas como ele tem um verde, joga aqui, bisco a carta e não dá ao oponente. Portanto, isto vai ser assim até ficarmos sem cartas na mão. Como é que se pontua? Vou já mostrar. Já todos fizemos as nossas vazadas. Umas vezes para a nossa pilha de descarte. Outras vezes para a pilha de descarte do oponente, infelizmente. Agora vamos contar a pontuação. Portanto, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 heróis. Portanto, todas as cartas de valor 5 vão ser eliminadas do jogo. Portanto, 5, 5, 5. Já não contou para a pontuação. A minha pontuação final seria a soma disto tudo. Portanto, 4 e 6, 10. E 6, 12. E 6, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Seria 23 pontos. Se eu tivesse mais pontos que os outros oponentes, ganhava o jogo. Portanto, todas as cartas... Portanto, tenho mais de 6 heróis. Todas as cartas de 6 deixam de contar. E todas as cartas que somadas a 6 sejam igual ao número de heróis, também são eliminadas neste caso. Portanto, eu tenho mais de 6 cartas. Neste caso, até tenho 7 em vez de ser 9. Portanto, todas as cartas de valor 6 e mais as somadas ao 6 que deem o valor total de heróis, neste caso são 7, são eliminados. Portanto, o 6 é eliminado. Tenho aqui outro 6 é eliminado. Mas 6 e 1 dá 7. Eu tenho 7. O 1 é eliminado. 6 e 1 dá 7. Também é eliminado. E pronto. Ficaria apenas com estas aqui. Seria muito menos pontos. Se fosse 9 heróis. Vamos supor que temos aqui mais heróis. Portanto, e vamos pôr aqui outro herói. Faz 9. Portanto, seriam os 6 eliminados. Certo? E 6 e 3, 9. 6 e 3, 9. Ficaria ainda com menos pontos. É assim que se faz a contagem de pontos. Temos ainda cartas com habilidades especiais que podem ser jogadas. E cada vilão tem as suas duas cartas de habilidades especiais. E eu vou já explicar o que é que fazem. Devo dizer que as primeiras partidas não convém usarmos estas cartas porque dificultam bastante o jogo. Ou para crianças com uma idade um bocadinho inferior não convém estar a complicar muito o jogo. Portanto, cada baralho tem duas cartas especiais, que são estas que aqui estão. Se elas se irem na mão inicial, ou seja, quando fores a revelar a primeira carta de pilha de descarte para iniciares o jogo e sair uma destas, trocas, ok? Voltas a baralhar e tiras outra. Tens que começar sempre o jogo na pilha de descarte com uma carta numérica. Então como é que tu jogas? Quando for a tua vez de jogar, podes jogar uma carta especial em vez de uma carta numérica. Só tens que jogar na tua pilha de descarte virada para cima e vamos supor que a Cruella da Vila faz o seguinte. Podes trocar a carta do topo da tua pilha de descarte pela carta do topo da pilha de descarte de qualquer outro jogador. Também podem ser heróis, não há problema. Se, por exemplo, não tiveres nenhuma carta, por alguma razão, tu recebes a do oponente e o oponente não recebe nada, ok? Portanto, vamos aqui à Maléfica. Se jogares esta carta, que é a carta de maldição, o jogador que tiver a carta com maior valor numérico, à amostra, na pilha de descarte, deve removê-la de jogo e já não entra para a contagem. Se mais jogadores tiverem o mesmo valor, removem todos a carta, ok? Portanto, temos aqui a carta do Jafar, a hipnose. Se jogares esta carta, escolhe a carta do topo da pilha de descarte de qualquer jogador, tiras a carta e colocas na tua mão e podes jogá-la numa das tuas próximas jogadas, ok? Portanto, temos aqui o Capitão Gancho. Todos os jogadores, exceto o jogador que joga a carta, devem virar a carta do topo da sua pilha de descarte, ou seja, torná-la uma carta de pontuação de vilão para uma carta de herói. Todos os jogadores, menos quem joga esta carta. Temos aqui a Úrsula. Podes decidir se a carta que está no topo de todas as pilhas de descarte passa um lugar para a direita ou para a esquerda, ou seja, rodas a carta do topo entre as pilhas de descarte, para a direita ou para a esquerda. Se houver alguma razão a algum jogador que não tenha lá a carta, quem iria receber fica sem carta, ok? E não interessa se essas cartas combinam ou não. E por fim, temos aqui a Scar e a sua carta de intriga. Vais à mão do jogador, escolhes uma carta e colocas essa carta virada para cima, à frente desse respectivo jogador. Na próxima jogada, esse jogador é obrigado a jogar essa carta, ok? Independentemente de onde seja, tem que a jogar. Tu vês à mão e escolhes uma. E pronto, são estas as cartas especiais do jogo Villains. Um jogo bastante divertido para amantes do universo Disney, principalmente dos vilões. Já sabem, pessoal, somos criadores de conteúdo. Deixem a vossa subscrição, deixem o vosso gosto, a vossa partilha. É muito importante. Bons jogos, boas leituras.